Esse daqui é o João e esse daqui é o Henrique. Aqui atrás tem um blindado, um cenário de quartel. Hoje nós estamos aqui na Copa 2023 de salto, no 13RCMEC em Pirassununga. Encontrei esses dois guerreiros, vieram aqui para tirar uma foto e dizer que estão fazendo curso preparatório porque querem entrar para o exército. Vocês não são do exército? Não. Mas o cabelo já está meio cortado, olha, o dos dois. Eu pensei que vocês eram soldados que estavam aqui passeando. Não, senhor. Está fazendo curso preparatório. Tem vontade de seguir carreira? Claro. É? Sim. E você? E o que motivou vocês a ter essa vontade de seguir carreira militar? Foi o capitão da África, que me incentivou desde pequeno. Que capitão é esse? Capitão Dutra. Você conheceu ele pessoalmente? Sim. Ele aqui, mora aqui em... Não, ele está fazendo uma missão na África. Está fazendo uma missão na África. E ele que te motivou? Isso. E você, como atente? Eu sempre quis, via a vida militar, eu sempre ansiei por isso. A vida que vocês levam, eu sempre quis isso, desde pequeno. É um sonho? Um sonho. Você nem sabe como que surgiu? Não. Talvez a presença do quartel aqui na cidade de Pirassununga tenha, às vezes, influenciado porque é mais fácil vocês terem acesso a militares, a solenidade. E vocês começaram a fazer esse curso preparatório esse ano? Não, comecei ano passado. Ano passado. E já se inscreveu, já prestou algum concurso ou você ainda vai... Já prestei a ESA 2021. Como é que você foi? Fui bem. Foi bem? Faltou pouco para passar? Eu não tinha idade suficiente, mas eu seria aprovado. Você foi aprovado? Seria aprovado. Então, é só repetir. O que você quer fazer esse ano? Lembra um mês de concurso? Ah, é? Eu quero fazer a ESA e a APM. A ESA e a APM. Vai passar, com certeza vai passar. Boa sorte para vocês. E você, quer fazer o quê? Esse ano, já fazia... Estudava por conta própria ano passado. Aham. Eu já fiz a ESP-SEX 2022. Fui bem, relativamente bem. É? Vou fazer a ESP-SEX e a ESA esse ano. Faça. E a APM. Aqui tem APM também. Não teve interesse em fazer a APM. Quer fazer o exército mesmo. Que arma você quer fazer? Eu estou entre infantaria e... Isso, fala infantaria. Que arma você fala infantaria? Qual é a arma que você quer fazer? Infantaria. Pronto, conta com a minha boa vontade, viu? E eu vou encontrar vocês por aí, quando vocês tiverem aluno ainda. Vou lá na escola. Obrigado. Valeu? Falou.